Seu olhar desventa todo o incompreensível Universo invisível Se dissolvem tantos nessa caravana De dois De dois Te sigo em ciclo, sou meu próprio labirinto Cada passo me refaz em traço vivo Que se move em bando Nessa caravana De dois De dois Se for pra me achar Mesmo ao acaso Insisto em caviar Pra alimentar Se for pra me achar Mesmo ao acaso Insisto em caviar Pra alimentar Se for pra me achar Mesmo ao acaso Insisto em caviar Pra alimentar Pra alimentar Pra alimentar Pra alimentar